O Poder do Subconsciente, capítulo 19 Como usar o seu subconsciente para afastar o medo? Um dos meus alunos contou-me que foi convidado a falar em um banquete. Disse que ficou apavorado ao pensar em falar perante mil pessoas. Superou seu medo da seguinte maneira. Durante várias noites, antes do banquete, sentou-se em uma poltrona durante uns cinco minutos, dizendo para si mesmo em tom pausado, tranquilo e positivo. Vou dominar esse medo. Vou superá-lo agora mesmo. Falo com equilíbrio e confiança. Estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, pôs em funcionamento uma lei definida da mente e superou o seu medo. O subconsciente é sensível à sugestão e por esta é controlado. Quando você aquieta sua mente e se relaxa, os pensamentos da sua mente consciente penetram na mente subconsciente por um processo semelhante à osmose, no qual se mistura fluídos separados por uma membrana porosa. Quando essas sementes positivas ou pensamentos mergulham na região do subconsciente, começam a germinar e você se torna equilibrado, tranquilo e sereno. Subtítulo O maior inimigo do homem Afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem. O medo está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo é um pensamento em sua mente e você tem medo dos seus próprios pensamentos. Um menino pode ficar paralisado pelo medo quando lhe dizem que há um homem mau debaixo de sua cama e que vai levá-lo. Quando o pai acende a luz e mostra-lhe que não há ninguém, ele se liberta do medo. O medo na mente do menino foi tão real como se houvesse de fato um homem debaixo de sua cama. Ele se curou de um pensamento falso em sua mente. A coisa que temia, na verdade, não existia. Da mesma forma, a maioria dos seus medos não tem base na realidade. Constituía apenas um conglomerado de sombras sinistras e as sombras não têm realidade. Subtítulo Faça aquilo que receia Ralph Waldo Emerson, filósofo e poeta, disse Faça aquilo que você receia e a morte do medo será certa. Houve um tempo em que o autor deste livro sentia um medo indescritível quando estava diante de uma assistência. A maneira como o superei foi enfrentando a assistência, fazendo aquilo que o receava, e a morte do medo foi inevitável. Quando você afirma positivamente que vai dominar seus receios e chega a uma decisão definida em sua mente consciente, liberta o poder do subconsciente, que flui em resposta à natureza do seu pensamento. Subtítulo Banindo o terror do palco Uma jovem foi convidada para uma audição. Há muito que procurava essa oportunidade, mas nas três ocasiões anteriores em que lhe surgira, fracassara miseravelmente, pois tinha medo do palco. Possuía uma excelente voz, mas estava convencida de que, quando chegasse a ocasião de cantar, seria dominada pelo terror do palco. O subconsciente encara seus receios como um impedido, e faz com que se manifestem, trazendo-os à sua experiência. Nas três audições anteriores, a jovem desafinara, e finalmente sucumbira e chorara. A causa, como foi anteriormente apontada, era uma autossugestão involuntária, isto é, um silencioso pensamento de medo emocionalizado e subjetivo. Ela superou-o com a técnica seguinte. Três vezes por dia, trancava-se em seu quarto, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos, acalmando a mente e o corpo da melhor maneira possível. A inércia física favorece a passividade e torna a mente mais receptiva à sugestão. Neutralizava a sugestão de medo com uma afirmativa contrária, declarando para si mesma, Repetia essas palavras em tom pausado e tranquilo, impregnado de sentimento, por umas cinco a dez vezes em cada ocasião. Trancava-se assim em seu quarto três vezes por dia, e mais uma vez à noite, antes de dormir. Ao fim de uma semana, estava completamente confiante e calma, realizando depois uma audição excelente. Siga o processo acima descrito e a morte do medo será certa. Subtítulo, o medo do fracasso. De vez em quando, os jovens da universidade local vinham procurar-me bem como os professores. Os estudantes em geral pareciam sofrer de uma amnésia sugestiva por ocasião dos exames. A queixa é sempre a mesma. Seis respostas depois que os exames terminam, mas no seu decorrer não consigo lembrar-me das respostas. A ideia realizada que motivava tudo isso é uma a que damos invariavelmente uma atenção concentrada. Descobri que cada um dos estudantes estava obcecado com a ideia de fracasso. O medo estava por trás da amnésia temporária e era a causa de tudo. Um jovem estudante de medicina era o aluno mais brilhante de sua turma e, no entanto, não conseguia responder às questões mais simples por ocasião dos exames escritos e orais. Expliquei-lhe que a razão era o fato de preocupar-se e ficar receoso vários dias antes dos exames começarem. Esses pensamentos negativos ficavam impregnados de medo. Os pensamentos envoltos por uma forte emoção de medo tornam-se reais na mente subconsciente. Em outras palavras, esse jovem estava pedindo à sua mente subconsciente que o fizesse fracassar e era exatamente o que acontecia. No dia dos exames, via-se dominado pelo que se conhece nos círculos da psicologia como amnésia sugestiva. Subtítulo Como ele venceu o medo Aprendeu que o seu subconsciente era o depósito da memória e tinha um registro perfeito de tudo o que ouvira e lera durante seu curso de medicina. Além disso, aprendeu que o subconsciente é impressionável e retribuidor. A maneira de entrar em contato com ele era relaxar-se, estar em paz e confiante. Todas as noites e todas as manhãs, começou a imaginar sua mãe cumprimentando-o por suas excelentes notas. Em suas mãos, segurava uma carta imaginária de sua mãe. Quando começou a contemplar o resultado feliz, provocou uma resposta ou reação correspondente e recíproca em si mesmo. O poder onisciente e onipotente do subconsciente tomou conta de tudo, passando a orientar e dirigir sua mente consciente de acordo. Ao imaginar o final feliz, estava desejando os meios de realizá-lo. Seguindo esse procedimento, não encontrou dificuldades em passar nos exames subsequentes. Em outras palavras, a sabedoria subjetiva tomou conta dele, compelindo-o a prestar excelentes exames. Há muitas pessoas que têm medo de entrar em elevadores, escalar montanhas ou até mesmo de nadar. Pode ser que, no último caso, por exemplo, a pessoa tenha passado por alguma experiência desagradável em sua mocidade, sendo atirada a água à força sem saber ainda nadar. Em outro caso, pode ter ficado presa em um elevador que não funcionou direito, daí resultando o medo de lugares fechados. Tive uma experiência dessas quando estava com 10 anos de idade. Caí acidentalmente em um poço e mergulhei três vezes. Ainda me posso lembrar da água escura tragando minha cabeça e o ofegando em busca de ar, até que outro garoto me puxou no último instante. Essa experiência entrou em meu subconsciente e durante anos fiquei com medo da água. Um psicólogo mais velho disse-me certo dia, vá até a piscina, olhe a água e diga em voz alta e firme que vai dominá-la. Depois, entre na água, tome lições de natação e supere o seu medo. Quando assumi uma nova atitude mental, o poder onipotente do subconsciente respondeu, dando-me força, fé e confiança e permitindo que superasse o meu medo. Subtítulo Técnica Mestra para Superar Qualquer Medo Específico Vou descrever agora um processo e uma técnica que ensino há muitos anos. Funciona como um encantamento. Tente-o. Suponha que você tem medo da água, de montanhas, de uma entrevista, do público ou de lugares fechados. Se você tem medo de nadar, comece agora a sentar-se tranquilamente durante uns 5 a 10 minutos, 3 a 4 vezes por dia e imagine que está nadando. É uma experiência subjetiva. Mentalmente, você está projetando como se estivesse dentro da água. Você sente a friagem da água e o movimento dos seus braços e pernas. É tudo tão real e vívido, constituindo uma alegre atividade da mente. Não é um devaneio inútil, pois você sabe que está experimentando em sua imaginação o que depois se desenvolverá em sua mente consciente. Você será compelido a expressar a imagem e representação do quadro que imprimiu em sua mente mais profunda. Essa é a lei do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica se tem medo de montanhas ou de lugares altos. Imagine que está escalando uma montanha. Sinta a realidade desse ato. Aprecie o cenário, sabendo que fazendo-o mentalmente, o fará depois fisicamente com facilidade e segurança. Subtítulo Ele bendisse o elevador Conheci o diretor de uma grande empresa que tinha pavor de andar de elevador. Preferia subir cinco lances de escada todas as manhãs para chegar ao seu escritório. Contou-me que começou a bendizer o elevador toda noite e várias vezes por dia, até que finalmente superou o seu medo. Era assim que abençoava o elevador. O elevador em nosso edifício é uma ideia maravilhosa. Surgiu da mente universal. É um benefício e uma bênção para todos os nossos empregados. Presta um serviço maravilhoso. Funciona em divina ordem. Viajo nele em paz e com alegria. Fico agora em silêncio, enquanto as correntes da vida, do amor e da compreensão fluem através dos padrões do meu pensamento. Em minha imaginação, estou agora no elevador e dele saio para entrar em meu escritório. O elevador está repleto de empregados nossos. Eu converso com eles, que se mostram cordiais, alegres e livres. É uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. Por ela, dou graças. Continuou a pronunciar essa oração por dez dias e no décimo primeiro entrou no elevador com outros membros da organização e sentiu-se completamente livre. Subtítulo O medo normal e anormal O homem nasce apenas com dois medos O medo de cair e o medo de barulho Esses dois medos constituem uma espécie de sistemas de alerta que a natureza dá ao homem como meio de conservação O medo normal é bom Você ouve um automóvel vindo pela estrada e pula de lado para sobreviver O medo momentâneo de ser atropelado é superado por sua ação Todos os outros medos lhe foram incutidos pelos pais, parentes, professores e todos aqueles que influenciaram seus primeiros anos Subtítulo O medo anormal O medo anormal aparece quando o homem deixa a sua imaginação correr desenfreada Conheci uma mulher que foi convidada para uma viagem ao redor do mundo de avião Ela começou a recortar dos jornais todas as notícias de catástrofes aéreas Imaginou-se caindo de avião no oceano, afogando-se, etc Esse é um medo anormal Se ela tivesse persistido, indubitavelmente teria atraído o que mais temia Outro exemplo de medo anormal é o que acometeu um homem de negócios de Nova York Bastante próspero e bem sucedido Ele possuía o seu próprio filme mental particular, do qual era o diretor Ele projetava o seu filme mental de fracasso, bancarrota, cofres vazios e falta de saldo nos bancos até mergulhar na mais profunda depressão Recusou-se a deixar de pensar nessas imagens mórbidas Sua esposa contou-me que finalmente foi a falência e todas as coisas que imaginava e temia aconteceram As coisas que temia não existiam, mas ele as trouxe à realidade, temendo-as constantemente Acreditando e esperando o desastre financeiro Jó disse O que eu temo me acontecera Há pessoas que receiam que algo terrível aconteça a seus filhos e que alguma catástrofe horrível lhe suceda Quando lêem a respeito de uma doença rara ou epidêmica Ficam logo com medo de apanhá-la e alguns julgam mesmo que já estão sofrendo dela Tudo isso é medo anormal Subtítulo Resposta ao medo anormal Desloque-se mentalmente para a posição oposta ao seu medo Permanecer em estado de medo extremo é a estagnação e depois a deterioração física e mental Quando o medo surge, venha imediatamente acompanhando um desejo por algo oposto àquilo que se receia Fixe sua atenção imediatamente na coisa desejada Fique absorvido e monopolizado por seu desejo Sabendo que o subjetivo sempre supera o objetivo Essa atitude lhe dará confiança e levantará seu espírito O poder infinito do seu subconsciente está agindo em seu nome e não pode falhar Portanto, a paz e a segurança lhe pertencem Subtítulo Examine seus receios O presidente de uma grande organização contou-me certa vez que quando era vendedor Costumava dar quatro ou cinco voltas pelo quarteirão antes de ter coragem de visitar o freguês O gerente de vendas um dia viu-o e disse-lhe Não tenha medo do homem mau atrás da porta Não há nenhum homem mau Trata-se de uma falsa crença O gerente disse-lhe que sempre olhava os seus temores de frente Enfrentando-os e fitando-os bem nos olhos Os temores então desapareciam, reduzindo-se à sua insignificância Subtítulo Perdido na selva Um capelão contou-me certa vez aquilo por que passara na Segunda Guerra Mundial Teve que pular de paraquedas de um avião danificado e caiu em plena selva Ficou assustado, mas sabia que havia duas espécies de medo O normal e o anormal Como já ressaltamos anteriormente Decidiu que tinha de fazer imediatamente alguma coisa Para acabar com seu medo e começou a falar para si próprio Dizendo John, você não pode entregar seu medo O medo é um desejo de segurança e proteção De uma saída para o seu problema Afirmou então A infinita inteligência que guia os planetas em seus cursos Está agora a orientar-me E dirigir-me para fora desta floresta Continuou a dizer essas palavras durante uns 10 minutos ou mais Em voz alta Então acrescentou Algo começou a surgir dentro de mim Uma atitude confiante dominou-me e comecei a caminhar Poucos dias depois, milagrosamente, saí da selva e fui recolhido por um avião de salvamento Foi a mudança de atitude mental que o salvou Sua fé e a confiança no poder e sabedoria subjetiva dentro de si foram a solução para o seu problema Declarou-me ele Uma coisa que temia não existia, exceto como um pensamento ansioso, mórbido em sua própria mente Sua imaginação intensa dramatizava a perda do emprego Até que ficou nervoso e neurótico Finalmente pediram-lhe que se demitisse Na verdade, foi ele quem provocou a sua demissão Suas constantes imagens negativas e sugestões de medo à sua mente subconsciente Fizeram com que esta respondesse e reagisse de acordo Isso levou-o a cometer erros e tomar decisões tolas Resultando em seu fracasso como gerente geral Sua demissão nunca teria ocorrido se ele se tivesse imediatamente deslocado para o lado de sua mente oposta Aquele em que se localizava o medo Subtítulo Conspiravam contra ele Durante uma recente excursão de conferências Tive a oportunidade de conversar por duas horas com uma alta autoridade do governo Possuía um profundo senso de paz interior e serenidade Disse que todos os insultos proferidos contra ele pelos jornais e pelo partido oposicionista Politicamente o perturbam Costuma sentar-se tranquilamente durante 15 minutos pela manhã E compenetrar-se de que no centro de si mesmo há profundo e sereno oceano de paz Meditando dessa forma gera uma força tremenda Que supera toda a sorte de dificuldades e temores Há algum tempo, um colega telefonou-lhe à meia-noite E disse-lhe que um grupo de pessoas estava conspirando contra ele Disse então o seguinte para o colega Vou dormir agora em perfeita paz Trataremos do assunto amanhã, às 10 horas Disse-me ele Sei que nenhum pensamento negativo pode manifestar-se A menos que o emocionalize e o aceite mentalmente Recusei-me a dar guarida à sugestão de medo do meu colega Por conseguinte, nenhum dano podia advir-me Observem com que calma, tranquilidade e paz ele se portou Não ficou nervoso arrancando os cabelos ou torcendo as mãos No centro de si mesmo encontrou as águas serenas E a paz interior onde havia uma calma inextinguível Subtítulo Livre-se de todos os seus medos Use esta fórmula perfeita para afastar o medo Busquei o Senhor e ele me acolheu Livrou-me de todos os meus temores Salmo 34, 4 O Senhor é uma palavra antiga que significa lei O poder da sua mente subconsciente Conheça as maravilhas do seu subconsciente E saiba como ele trabalha e funciona Domine as técnicas apresentadas neste capítulo Põe-as em prática hoje mesmo, agora Sua vontade subconsciente responderá E você ficará livre de todos os seus temores Busquei o Senhor e ele me acolheu Livrou-me de todo o meu temor Agora, os pontos principais a serem lembrados sobre este capítulo Ponto 1 Faça a coisa que receia e a morte do medo será certa Diga para si mesmo com toda sinceridade Vou dominar este medo E o conseguirá Ponto 2 O medo é um pensamento negativo em sua mente Supere-o com um pensamento construtivo O medo já matou milhões de pessoas A confiança é maior que o medo Nada é mais poderoso que a fé em Deus e no bem Ponto 3 O medo é o maior inimigo do homem Está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis O amor expulsa o medo O amor é uma ligação emocional com as coisas boas da vida Apaixone-se pela honestidade, pela integridade, pela justiça, pela boa vontade e pelo sucesso Viva na alegre expectativa do melhor e invariavelmente alcançará o melhor Ponto 4 Neutralize as sugestões de medo com uma afirmação oposta Lembre-se dos excelentes resultados alcançados pela jovem cantora que afirmou Para vencer o seu medo, que cantava muito bem Era equilibrada, serena e calma Ponto 5 O medo está por trás da amnésia que ataca os estudantes por ocasião dos exames escritos e orais Você pode superá-lo afirmando frequentemente Possua uma memória perfeita para tudo aquilo de que necessito saber Pode imaginar também um amigo cumprimentando-o por seu brilhante sucesso nos exames Persevere e vencerá Ponto 6 Se você tem medo da água, nade Em sua imaginação, nade livremente, alegremente Sinta o frio da água e a sensação de estar atravessando o nado numa piscina Torne essa imagem tão vívida quanto possível Fazendo subjetivamente, será compelido a entrar na água e dominá-la Essa é a lei da sua mente Ponto 7 Se você tem medo de lugares fechados, tais como elevadores, salas de conferências e etc Ande mentalmente em um elevador, bendizendo todas as suas peças e funções Você ficará surpreso ao verificar com que rapidez o medo desaparecerá Ponto 8 Você nasceu apenas com dois medos O medo de cair e o medo de barulho Todos os seus outros medos são adquiridos Livre-se deles Ponto 9 O medo normal é bom O medo anormal é mal e destrutivo Permitir constantemente os pensamentos de medo acarretam o medo anormal, obsessões e complexos Temer alguma coisa persistentemente provoca um sentimento de pânico e terror Ponto 10 Você pode superar o medo anormal quando sabe que o poder do seu subconsciente pode mudar os condicionamentos e realizar os desejos acalentados por seu coração Ponto 10 Dedique sua atenção e devote-se imediatamente ao seu desejo, que é o oposto do seu medo Este é o amor que expulsa o medo Ponto 11 Se você tem medo do fracasso, dedique sua atenção ao sucesso Se você tem medo das doenças, pense na saúde perfeita Se você tem medo de um acidente, pense na oração e na proteção de Deus Se você tem medo da morte, pense na vida eterna Deus é vida e esta é a sua vida agora Ponto 12 A grande lei da substituição é a resposta ao medo O que quer que você receie, possui solução sob a forma de um desejo seu Se você está doente, deseje a saúde Se você está na prisão do medo, deseje a liberdade Espere sempre o bem Concentre-se mentalmente no bem e saiba que o seu subconsciente sempre lhe responde Nunca falha Ponto 13 As coisas que você teme, na verdade, não existem A não ser como pensamentos em sua mente Os pensamentos são criadores Por isso que Jó disse que a coisa que eu temia me aconteceu Pense o bem e o bem há de virar Ponto 14 Enfrente os seus temores Traga-os à luz da razão Aprenda a sorrir dos seus temores Esse é o melhor remédio Ponto 15 Nada pode perturbá-lo, a não ser o seu próprio pensamento As sugestões, afirmações e ameaças de outras pessoas não possuem poder algum O poder está dentro de você E quando seus pensamentos são focalizados no que é bom O poder de Deus estará então com os seus pensamentos bons Há apenas um único poder criador E ele se manifesta como harmonia Não há diversões nem quarelas nele Sua fonte é o amor Por isso que o poder de Deus está sempre com os pensamentos de bem Fim do capítulo 19